Estar aqui em Santa Clara foi um privilégio único. Esta é uma oportunidade única, quase, porque de facto Santa Clara é um monumento icónico da cidade e sobretudo que estava muito esquecido, ou estava muito esquecido, está muito à margem, até porque em questões de topografia de terreno ela passa muito despercebida, quem passa na rua vê um largo e não se apercebe da existência de uma igreja. Santa Clara tem essa característica que vai sendo descoberta, passa-se o portão, descobre-se que há uma igreja e que até a nível de aparência não é nada de exuberante, é uma igreja de linhas góticas, depois tem uns portais já posteriores, mas nada de muito relevante. Quando se entra, vai-se sempre descobrindo paulatinamente e o interior é exuberante, é uma coisa magnífica. Sim, é um grande desafio esta intervenção, no sentido em que foram intervencionadas todas as partes, isto é, desde o chão até ao teto não houve elemento nenhum que não for salvo de intervenção e normalmente não temos essa possibilidade. Então foi, acho que foi muito positivo para todo o património integrado desta igreja, porque houve sempre a possibilidade de evitar danos. O facto de várias especialidades poderem conviver com outras sem estar a prejudicá-las, acho que foi uma parte muito agradável desta intervenção. Aquilo que para mim é muito interessante quando chego a um espaço como este é conseguir ver a obra como um todo, entender a obra como um todo. E na verdade isso também é um desafio bastante grande. Eu acho que todo o saber que nós vamos acumulando é extremamente importante para conseguirmos interpretar. É muito bom termos tempo, conseguir analisar, estar atenta, conseguir observar e conseguir interpretar o que é isto tudo que está à nossa volta. Porque faz parte da história da obra, faz parte de uma história que é a conservação e o restauro, também tem a sua história. E portanto chegar a uma conclusão até onde ir e como resolver essas questões e que isso passe a ter uma leitura equilibrada para quem vai também usufruir, acho que isso é extremamente importante. Andámos durante alguns anos, ou a meio dos anos, com observação sistemática e contínua, mas sem capacidade de intervenção porque não havia fonte de financiamento para garantir e para acudir a este imóvel. Conseguimos arranjar financiamento fazendo uma intervenção nas coberturas e fizemos uma desinfestação integral do edifício nos pontos onde era possível aceder. E com isso conseguimos controlar a praga da térmita e conseguimos também evitar a infiltração das águas de chuva pela cobertura. E essa foi, digamos, a primeira operação de extremos de emergência que acabou por, de alguma forma, controlar a situação e que me permitiu depois avançar para uma fase seguinte. Tinha caráter de urgência por causa do ataque da térmita, sobretudo. Como a igreja é completamente forrada a madeira, nós não sabíamos até que ponto é que o ataque se desenvolvia. E por isso, nesse aspecto, foi um SOS, era muito urgente. E não só, e também amontante a intervenção a nível das coberturas, dos vãos, para se resolver as causas da existência da térmita que também tinham a ver com isso. Foi uma intervenção urgente. Nós tínhamos aqui sérios problemas estruturais. Uma coisa são os problemas estéticos, não é? Que as pessoas veem que já não estão bem ou porque está escuro, porque o ouro não brilha tanto. São coisas perceptíveis. Muitas vezes o que não é perceptível ao olhar do visitante comum é as estruturas, porque as estruturas não estão visíveis. Mas são as estruturas que sustentam estas peças. Quando nós temos uma estrutura com ataque de térmita, com ataque de xilófago, todo o conjunto acaba por estar em causa. Porque, a qualquer momento, podemos ter um desavar. O desafio principal que enfrentámos, para a lógica da conservação e restauro, que é o coração da intervenção, foram as questões estruturais. Quando digo estruturais, falo mesmo da própria construção, qualidade construtiva. A Igreja de Santa Clara tem grandes problemas do ponto de vista de construção, até porque é uma construção má. É uma má construção. Se assim pudermos dizer, há alguns problemas que tivemos que resolver, tivemos que resolver apesar do património integral que aqui está colocado. Quando fizemos as pregagens, quando fizemos os reforços na estrutura de cobertura, quando fizemos até o próprio reforço dos elementos paritais que estavam empenados, são sempre intervenções pontuais que tentam resolver um problema local, mas que resulta numa circunstância. O edifício implanta-se numa linha de meia encosta e está numa zona com alguns níveis de afloramento rochoso, de modo que temos uma parte do edifício que está apoiada em aterro e outra parte apoiada em escavação. Quando chegar a um espaço deste tamanho, nós ficamos com a Capela Amor e com o Arco de Cruzeiro. E conseguir imaginar quantas horas é que vamos demorar a fazer as diferentes operações é de uma complexidade enorme. Até porque um dos primeiros aspectos que se inicia é por ter o cuidado de fazer pequenas limpezas, tentar fazer pequenas sondagens e realmente é muito comum depararmos depois com uma situação bastante diversa. E aqui mais uma vez isso aconteceu. Estas zonas térreas à partida mostraram-nos que seriam muito mais fáceis de ser executadas do que depois a realidade ouvei mostrar. Nós constatamos aqui na passagem, já depois de avançarmos com os trabalhos, quando fizemos o trabalho na sacristia, digamos, de melhoria do pavimento, que havia uma ruptura de saneamento de uma dessas redes de saneamento que atravessava o pátio e que essa ruptura vazava saneamento, água suja, presente a sacristia. Isso foi uma situação que não estava prevista. Tivemos que alterar as nossas expectativas em termos de investimento. Não fizemos um investimento tão forte como queríamos fazer na parte exterior e tivemos que recanalizar esse investimento para enfrentar essa situação, por quais obviamente não tínhamos grande responsabilidade. Mas de facto, se não o fizéssemos, não podíamos completar o trabalho na sacristia. Tivemos algumas surpresas quando chegamos à desmontagem do retábulo do Descendimento, em que, devido ao ataque térmita, tínhamos peças que estavam em muito mau estado de conservação, como era o caso do Cristo morto. Percebemos que o ataque térmita tinha sido realmente muito profundo e podíamos ter corrido o risco de perder peças de grande valor. Mas conseguimos intervir a tempo e acauteladamente e correu tudo bem. Nomeadamente aqui o retábulo da Nossa Senhora da Conceição, ela teve um ataque de térmita brutal e toda a escultura, pelo seu interior, estava completamente carcomida pela térmita. Todo este conjunto aqui poderia-se ter desmoronado e tínhamos tido perdas irreparáveis neste retábulo. A nível estético, realmente os resultados da limpeza fisico-química acabaram por revelar um estado de conservação e um programa decorativo que não tínhamos percepcionado. A pesa fisico-química, que aqui nesta intervenção foi uma parte muito grande da intervenção, um bom mês a acontecer, implica a execução de uma série de testes de solubilidade para encontrar o melhor produto, a melhor solução, o melhor químico que vai remover a sujidade que está aderida nas superfícies sem remover a patina. Daquilo que a nível do restauro acreditamos que deve ser mantido, que é como as nossas rugas, há uma patina sobre todo o património, é a ação do tempo a trabalhar sobre ele, mas depois, por outro lado, há sempre a sujidade aderida, que no caso de Santa Clara era uma camada muito perturbadora, que com a limpeza fisico-química, quase só por si, revelou superfícies completamente diferentes. Iniciei a abertura de janelas de observação para uma futura limpeza química, para percebermos os materiais que estavam em causa, os materiais que teriam que ser removidos e quais as melhores soluções químicas para os resolver, porque tudo aqui tem que ser testado. Nós temos que saber identificar o tipo de sujidades, o tipo de vernizes, o tipo de gomas que podem ter sido dadas, e para cada coisa tem que ser estudada uma solução, e tem que ser estudada não só relativamente ao material e à sujidade que foi identificada, mas também ao original que nós temos, porque não nos interessa num consolvente que remova a sujidade, mas que nos desgaste uma pintura original. Nunca pode ser esse o caminho, tem que haver sempre ali testes e haver muita consciência e conhecimento no que se está a fazer. Aqui fez-se testes iniciais, percebeu-se que a nível dos marmoriados e dos embrexados, que a substância que tínhamos era gomalaca. Gomalaca que foi dada em diferentes momentos ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. Então eram várias camadas de gomalaca de uma espessura incrível. Eu trabalho nisto há muitos anos e nunca tinha visto uma superfície com uma camada de gomalaca ou de qualquer outro verniz tão espessa. De tal forma que essa camada de gomalaca formava craquelê, que por sua vez também já estava a deteriorar a pintura original, porque como são adesivos, estava a forçar a pintura, a capa polícroma, não é? A quebrar também, a entrar também em craquelê. O que é interessante é que nas intervenções que ocorreram ao longo dos séculos, as campanhas anteriores, elas estão cá e na intervenção isso foi possível descobrir. Por trás da talha, conseguimos descobrir vestígios de azulejo, que já suspeitávamos porque havia indícios e evidências que ele estava cá. Por trás dos retábulos, as capelas continuam com os vestígios de azulejo e vestígios de campanhas, de outro tipo de campanhas, nomeadamente pintura. Ou seja, Santa Clara é sempre uma descoberta. Portanto, muitas das intervenções que ocorreram aqui foram sendo uma sobreposição relativamente às anteriores. Foi bastante marcante o momento em que se descobriram as pinturas sobre madeira, que estavam a cobrir o forro da tribuna, do retábulo. Ainda por cima foi numa altura, foi perto do Natal e, portanto, eu lembro-me que estávamos todos felicíssimos. E, pronto, o marceneiro, o Sr. Carlos, estava a tirar, a tirar e nós queríamos sempre ver se havia mais pinturas. E, realmente, foi uma descoberta grande porque, portanto, as pinturas estavam... São pinturas sobre madeira, óleo sobre madeira, e estavam com a face pintada voltada para baixo. E cobriam, portanto, faziam o forro da tribuna do teto do retábulo. Portanto, ninguém sabia que eram pinturas porque, olhando, parecia que era simplesmente o verso de tábulas normais, de madeira. E, portanto, foi uma descoberta perceber que eram, realmente, partes de pinturas óleo. E, pronto, é uma pena que não estão todas, ou seja, são... Acho que foram descobertas doze tábulas, correspondentes a sete pinturas, que não estão completas na sua composição, mas que mostram muito do que seriam as obras originais. Outra situação que também foi uma descoberta foi, ou se corrigir a nível de mercenaria, como o António Neves, aqui no Alçado Norte, umas estábulas que precisavam ser reajustadas, e, para reajustarmos, tivemos que retirar aquele elemento em forma triangular, aquele elemento decorativo em talha dourada. Ao remover aquele triângulo, surge-nos por trás anjos pintados sobre a madeira de uma campanha anterior. Se não acontece isso, nós não tínhamos o conhecimento de campanhas anteriores. Isso ajuda a entender melhor, embora haverá coisas que nunca saberemos com exatidão, mas há aqui certas coisas que nos ajudam a construir um... ou, digamos assim, para trás, não é? Temos aqui diversas situações que nos mostram as campanhas anteriores. É dos anjos, percebe-se que, por exemplo, estas sanefas foram reajustadas aqui numa campanha posterior aos anjos. Nomeadamente, é possível que tenha sido desta campanha que é visível agora, porque, por exemplo, no Alçado Sul, as sanefas, em alguns dos tramos, cobrem a cara dos anjos. Por isso, quando estava à vista a campanha dos anjos, não existiam estas sanefas. Nós tratámos duas pinturas sobre tela, uma de grandes dimensões, que tem uma função de obter um calendário litúrgico, que é a pintura do Retal do Mor, que é extremamente grande e tem características diferentes porque ela movimenta-se, portanto, enrola e desenrola. E depois temos outra pintura, que é a Última Saia, que é uma pintura sobre tela, fixa, atualmente, numa grade. O estado de conservação das duas pinturas era bastante distinto, quer pela antiguidade das peças, quer pela função que desempenharam. A Última Saia foi uma pintura que começou por ter uma característica retangular e que ainda à altura sofreu uma alteração com a redecoração do espaço e passou a ter uma parte superior redonda. Daí encontramos logo duas características distintas na pintura, porque temos uma superfície com uma tela mais grossa e a pintura por si também estava bastante mais envelhecida, ou seja, a camada pictórica, e temos uma parte superior mais recente. e com características de envelhecimento bastante distintas da parte inferior. Na Capela Mor, a pintura é uma pintura, como já falei, que rola e desenrola e, portanto, ela trazia outro tipo de problemas. Está inserida na estrutura retabular, que, como sabemos, sofreu um forte ataque por inseto xilófago, causou vários danos e, portanto, havia o risco de poder colapsar. Principais problemas conservativos nesta pintura tinham a ver quer com o uso, com o enrolar e desenrolar, que provocaram vincos muito acentuados e também provocaram muitos desgastes na camada pictórica e, cada vez que ela era enrolada e desenrolada, a camada pictórica desgastava-se, os vincos tornavam-se cada vez mais acentuados e, portanto, ela já não estava operacional. A pintura estava muito danificada, tinha imensas lacunas na superfície e nós já sabíamos que ia ser muito desafiante conseguirmos que a nossa intervenção primeiro devolvesse a estabilidade, a estabilidade conservativa à pintura e, depois que devolvesse a unidade estética que se tinha perdido. Esta pintura de rolo mede aproximadamente 6 metros de comprimento por 4 metros de largura, portanto, uma tela muito grande. E a decisão de a intervencionar na horizontal, de deitar, de preparar um espaço onde pudéssemos ter a pintura aberta durante toda a intervenção, prendeu-se exatamente com isso, onde conseguimos acompanhar diariamente o estado global. A forma como a nossa intervenção estava a repercutir-se em toda a pintura em simultâneo. Fez com que tivéssemos de passar vários dias em posições menos confortáveis e, portanto, esse foi o maior desafio desta intervenção. E é um desafio que frequentemente se coloca na nossa área. Nós temos de nos adaptar às obras de arte. Quanto à parte do extrato pictórico, as situações eram diversas, enquanto que na pintura da Capela Mor nós tínhamos imensa informação ainda que nos era mais fácil reconstituir a pintura. Na última saia as perdas eram brutais. A preparação, neste caso, era uma preparação vermelha bastante intensa e com muita predominância e, realmente, o extrato pictórico era bastante pouco. E fazer uma integração cromática de forma a conseguir restituir alguma leitura à peça é um projeto arriscado. E, nesse sentido, o limite da pintura Última Saia foi superior no sentido que havia de alguma forma de restituir alguma harmonia e eu acho que esse foi um dos maiores desafios para conseguirmos obter uma composição legível e muito discutido até que ponto é que essa integração cromática podia ser mais extensa ou menos extensa. E eu acho que esse limite, e saber qual era esse limite, acho que foi mais difícil contrapondo com a pintura da Capela Mor, que não oferecia tanta dificuldade. Qualquer obra que um conservador-restaurador trabalha, tem sempre de ter de trabalhar de acordo com os princípios e a ética e saber bem o que está a fazer. Mas, neste caso, tratando-se uma obra tão emblemática, não só na cidade do Porto, mas a nível nacional, é claro que isso traz também um peso da responsabilidade. Os limites estão bastante bem definidos. Eticamente, sabemos o que é aquilo que se deve fazer. Muitas vezes acabamos por ter que fazer mais ou ir um bocadinho mais além do que aquilo que gostaríamos por exigências do dono de obra. Neste caso, não tivemos essa problemática. A dono de obra é extremamente conhecida do património que aqui está presente e também de quais é que são os limites da conservação e restauro. e não houve grande exigência a nível de impor um limite. Isto é, grande parte do trabalho consistiu em tratamento de estruturas, de revisão de estruturas, de melhoramento, de colmatação de falhas a nível volumétrico. A nível estético, daquilo que conseguimos ver, o que está à vista é realmente se calhar 90% do que já cá estava, quando terminamos uma limpeza físico-química. Havia algumas zonas que tinham perdas muito extensas, quer em termos de suporte, quer em termos de camadas de preparação e adoramento. E, portanto, foi acordado com o dono de obra reconstituir essas perdas volumétricas e também depois fazer a posterior reintegração cromática. A reintegração cromática é sempre feita nas zonas novas, digamos assim, nas massas, ou nas zonas onde a preparação original está à vista. E o objetivo é de unificar a leitura da obra, harmonizar a leitura. A reintegração cromática destas áreas extensas é bastante difícil, porque o ouro é ouro, nada se compara. O ouro tem um brilho. Muitas vezes é mais fácil conseguir quando temos cor, porque a cor é próxima, mas o brilho do ouro e a reflexão da luz nem sempre é tão fácil, às vezes é mais delicado. E, portanto, sobretudo nós utilizamos micas douradas, que são pigmentos minerais estáveis. E houve zonas em que sentimos também necessidade de utilizar mesmo folha de ouro. Por exemplo, é o caso das portas de acesso à sacristia, em que faltavam muitos dos frisos. E aí, como é uma zona muito próxima do olhar do espectador, sentimos que só utilizando folha de ouro e conseguiríamos fazer uma reintegração que se harmonizasse com a envolvente. A parte mais polémica é sempre a nível da reintegração cromática. Muitas pessoas acham que a intervenção cromática, muitas vezes, não haveria necessidade de ser feita. Se fôssemos observar as coisas de um ponto de vista conservativo, não haveria lugar sequer à reintegração. Portanto, seriam assumidas as falhas, mantidas, protegidas, tratadas, mas sem lugar à intervenção. Porquê? Porque isso tem a ver com a ação do artista. Do ponto de vista de tudo o que temos aqui, de todo o ouro que foi gasto em Santa Clara, acho que a integração cromática, o trabalho que geralmente é polêmico, foi mínimo. Esta intervenção é bastante diferente de qualquer uma outra em que eu já tenha participado. Primeiro pela dimensão, porque é uma obra muito grande e muita coisa a decorrer ao mesmo tempo, não é? Porque foi intervencionado todo este espódio da capela maior e da nave em simultâneo. Mas, para mim, é uma obra que também se diferencia pela qualidade. Esta igreja tem pormenores decorativos que são muito bonitos e pormenores técnicos de execução que podem existir noutros lados, mas com os quais, pessoalmente, eu nunca me cruzei. Por exemplo, as figuras dos atlantes no retábulo, tais como as figuras dos enjos tocheiros nas paredes laterais da Capela Amor, são muito decorados. Então, é uma riqueza decorativa que encontramos aqui que eu julgo que não é muito fácil de encontrar noutras igrejas. As intervenções são sempre orientadas pelos meus princípios. É claro que, numa igreja como esta, em que, por exemplo, na nave, as intervenções, tudo o que cá estava, estava muito íntegro, sem grandes intervenções, tudo isso é algo que favorece um bom resultado final. Eu posso usar as expressões que ouvi das pessoas que cá vinham, que diziam que era uma igreja triste, sem interesse, sobretudo porque ela realmente tinha um tom uniforme, que era um castanho e que, de facto, apesar deste que se via, do valor patrimonial que cá estava, não ressaltava. Com a intervenção concluída, a nave da igreja ganhou uma tridimensionalidade, graças à cor que apareceu, a descoberta destes fingidos de múltiplas cores, azuis, vermelhos. O alçado oeste da igreja, que não está integralmente forrado a talha, porque tem os vãos que dão para o couro baixo e para o couro alto, parecia que não fazia parte, em termos de programa decorativo, dos restantes alçados. E, com a limpeza, foi possível perceber que havia uma continuidade decorativa. Quando intervimos em consorceiro-star, e em particular numa situação como esta, a intervenção do arquiteto, novamente, é uma intervenção de autor. Preenchemos lacunas, tentando diluir, de alguma forma, a nossa intervenção numa realidade mais importante, ao que se valoriza. A matriz principal da intervenção é, em facto, uma intervenção de conservação e restauro. E podemos dizer que a arquitetura funciona como elemento de suporte, elemento de apoio, para, digamos, resolver situações muito pontuais, como é que vamos resolver o problema da iluminação, como é que vamos resolver o problema dos acessos. Porque se não conseguirmos estar neste espaço sem termos de iluminação artificial adequada, essa iluminação tem que realçar os elementos da talha, sem, obviamente, criar estes sombras, sem criar estes estes brilhos. Mas não é só a população do projetor e, depois, o seu enquadramento estético. É o caminho para lá chegar. Como é que nós vamos chegar com uma rede de abastecimento de energia que consiga alimentar todos os projetores. A pintura de rolo, quando ela foi colocada no seu local original, a perspectiva é diferente, a iluminação é diferente. E daí a expectativa de perceber se tudo tinha resultado, se o verniz tinha ficado bem, se tínhamos conseguido obter um resultado uniforme, se tínhamos conseguido devolver a leitura e a uniformidade à pintura. E, portanto, daí a expectativa. A pintura, felizmente, correu bem. Muito também por termos conseguido intervencioná-la sempre, conseguindo ver sempre a pintura por completo. Foi muito marcante o momento em que se começou a desmontar os andanhos. Realmente estivemos durante meses e meses com visões circunscritas, pequenas, fragmentadas da obra. E, à medida em que se foi desmontando e começando a ver a totalidade, a globalidade e ver como as coisas batem bem visualmente umas com as outras, as coisas enquadram-se bem, foi muito marcante. Porque, de repente, é como se estivéssemos noutra obra, noutro espaço. O próprio sentido, a própria sensação física, de repente o espaço parecia gigante. A mim teve a sensação de ser muito mais alargado do que aquela percepção que eu tinha antes, enquanto estava a trabalhar em cima dos andanhos. O que é mais comum acontecer é restaurar-se por partes. O caso da intervenção de Santa Clara distingue-se por ter sido todos polo em simultâneo. E acho que foi o melhor que podia ter acontecido. Porque, sendo um conjunto, havendo uma unidade estética, intervencionar tudo em simultâneo também é assegurar que o resultado final também vai ter essa unidade. E, portanto, se a intervenção tivesse sido segmentada, poderia eventualmente pôr em causa essa unidade que é desejada. Inicialmente estava convicta que haveriam muitas dificuldades, mas foi bastante fácil. E eu acho que está ligado fundamentalmente à equipa técnica que esteve a trabalhar em Santa Clara. Aqui, acho que houve muito rigor, tanto da parte das pessoas que trabalharam como de quem esteve a coordenar cada equipa. A entrada do edifício não se faz de uma forma contínua, através da entrada da Igreja Pola Metodita, mas através de um espaço de acolhimento, que é a portaria, que é, digamos, uma espécie de membrana, onde o visitante é informado de, digamos, aquilo que vai ver, de forma ligeira, de forma simples, mas não entra de forma direta, através da porta do exterior da Igreja. Faz primeiro um primeiro percurso, digamos, gradualmente vai entrar na Igreja e depois vai passar pelo couro baixo, e passando depois pelo couro baixo, introduz-se, pois, esta virtude que a Igreja tem neste momento, e que é esta visível, e que é resultado da intervenção que aqui foi feita. O observador comum, quando ele entrar aqui de novo, ele vai pensar, o que é que aconteceu? Está completamente diferente, mas é preciso também entender que temos o dever de devolver a legibilidade original das peças, e originalmente elas tinham aquelas cores, aquelas são as cores originais. Nós tínhamos uma Igreja que era escura, era triste, de certa forma, e percebemos que, com esta limpeza química, ao devolver a legibilidade original das cores, esta Igreja tornou-se, como se vê agora, numa Igreja que é calorosa, que tem muita luz, que é aconchegante, e eu acho também, até de certa forma, feminina, o que não é de estranhar, porque era um convento feminino. Abertura Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto